que são os gases que promovem o efeito estufa, que é um efeito natural da Terra. Sem o efeito estufa, a gente não teria a temperatura que a gente tem hoje na Terra. Os gases de efeito estufa, eles retém parte da radiação solar que chega na Terra e é emitida de novo para a atmosfera. Esses gases, eles retém essa radiação, então mantém a Terra numa temperatura boa para a gente ter a vida como a gente conhece. Se não fosse o efeito estufa, tem algumas estimativas, mas a Terra teria uma temperatura que a gente não teria a vida como a gente tem hoje. Talvez a gente nem tivesse seres humanos. Impossível ali. Então, por isso que muita gente, inclusive, chama o CO2, que é o principal gás de efeito estufa, como o gás da vida. Porque sem ele, a gente não teria a vida como a gente conhece. É importante sempre dizer isso, porque não é que o CO2 é o vilão. É a quantidade. Exatamente. O que acontece é que o homem interfere nesse ciclo, e o carbono está no ciclo natural. Então, quando uma pessoa morre, uma planta apodrece, naturalmente esse carbono ou metano, eles são emitidos para a atmosfera. Então, esse é um ciclo natural. O ciclo biogeoquímico. Exatamente. O que acontece é que o ser humano interfere nesse sistema. As ações do homem hoje, a gente já pode dizer que elas impactam o meio ambiente, não só no efeito estufa, na poluição, no desmatamento. Então, a gente já consegue entender hoje que o homem tem um impacto significativo. O que acontece é que o homem é que o homem tem um impacto 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 que o homem O que é isso?